Já tem quase uma semana sem conseguir contato O pai conta que toda a família está angustiada A aflição é grande demais e a angústia da gente Minha esposa mesmo está à custa de remédio, está dopada 24 horas Jefferson Alves de Lima, de 28 anos, mudou de Goiânia para Boa Vista, capital de Roraima Há quatro anos, lá conheceu e casou com Maria Aparecida do Santos Souza Há dois meses, o casal falou para a família que iria para a Venezuela trabalhar no garimpo Na sexta-feira da semana passada, os dois avisaram que iriam pegar um helicóptero para voltar ao Brasil O avião já está vindo buscar nós, viu? Vamos dormir na fazenda, vamos chegar em casa só amanhã Depois das mensagens, o casal não deu mais notícias Por meio de nota, a polícia civil de Roraima disse que Jefferson e Maria Aparecida Foram incluídos no banco de dados de pessoas desaparecidas E que como a área de desaparecimento é território indígena A investigação vai ser encaminhada para a Polícia Federal Nos últimos dias, seu Francisco conta que já recebeu várias informações contraditórias Que o helicóptero teria caído na floresta Ou que o filho tinha sido visto e estava bem Nenhuma das histórias foi confirmada até agora Eu praticamente não estou acreditando mais em ninguém Ninguém Porque há muitas informações que vêm E todas que vêm é informação desagradável Mas seu Francisco não perde as esperanças de encontrar o filho e a Nora com vida Eu ainda estou acreditando Até na última palavra Eu acredito que ele ainda esteja com vida ainda